E para ganhar esse óculos de realidade virtual, o que é muito interessante, tem que jogar e ganhar. Clatu, me ajuda. Ó, a gente, agora vamos ver se o Felipe é bom mesmo, né? Ele é um bom repórter, vamos ver se ele é bom para jogar. Deu início, olha lá, atenção, memorize, né? Tudo certinho. Agora sim, você tem 30 segundos, Felipe. Aí, Felipe! Cadê o óculos? Cadê meu óculos? Você vai ganhar aqui, é esse cupom, né? Você vai preencher os dados aqui no www.vocêacamera.com.br O que você tem que fazer? Tem aqui o passo a passo, né? Para você ir passo a passo. E vai entregar na sua casa. Olha que maravilha, hein? Entregar o quê? O óculos que marca de moto. Ah, achei que ia levar agora para a minha casa. Olha aí, garoto! Beleza, boa, Clatu! Obrigado. Obrigado, Felipe. É meu, vai chegar em casa, hein? Doc Chic, Doc Chic. Valeu, gente. Dá para você tirar uma foto no lounge de você, a câmera da Samsung Tech Win, e registrar esse momento. Como é que funciona? Você pode escolher aqui a borda que você quer do seu retrato. Vou escolher uma aqui, por exemplo. Não, se eu escolher, já tem que tirar a foto. Deixa eu explicar antes. E dá para mandar por e-mail e eles imprimem para você também. Agora vamos tirar a foto? Vou escolher essa do meio. Vamos ver. Escolhi. Cadê? Aí, foi. Vamos ver. Olha a equipe lá. Tirou? E a foto está feita. Legal, né?